O Brasil assinou o Tratado Internacional Blue Justice, um pacto que prevê o combate às pescas ilegais, às pescas não reportadas e aquelas não regulamentadas. O país é o 34º participante do grupo. Pessoal, acabamos de assinar um tratado internacional chamado Declaração de Copenhague. Na verdade, é uma iniciativa de mais de 30 países chamado Blue Justice, Justiça Azul, que nada mais é que os países se comprometendo em combater as pescas ilegais, não reportadas, não regulamentadas, controle de produção, sustentabilidade, rastreabilidade, conhecer quem são nossos pescadores, como estão trabalhando, o que estão produzindo. Tudo isso celebra o trabalho que nós temos feito desde 2019 e a responsabilidade que nós temos com os nossos recursos do mar, com a nossa Amazônia Azul. E é um grande dia para nós celebrarmos juntos, enquanto nação, a nossa responsabilidade e o nosso trabalho em prol da nossa pátria amada e dos cuidados com o nosso meio ambiente.